Oi, professores! Bem-vindos ao ATPC de hoje. Hoje a gente está recheado de novidades e uma delas que me deixa realmente muito feliz é uma parceria nova que eu vou ter aqui nos ATPCs de Ciência da Natureza. A gente tem uma nova PCNP para trabalhar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Sarah! Olá, professoras e professores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sou professora de Química e Física. Trabalhei muitos anos na diretoria de Mauá em várias escolas. Trabalhei na diretoria de ensino até o ano de 2019. Agora estou retornando, né? Estou retornando para compartilhar saberes, fazer trocas de saberes, né? Com vocês, com os meus colegas de trabalho. Vou fazer aqui uma lembrança que, se eu estou falando de compartilhar saberes, eu aprendi muito isso na diretoria de ensino com meus colegas e especialmente com as minhas colegas de trabalho, que hoje são muito minhas amigas, a Eveline e a Sônia. Não poderia deixar de citá-las, porque eu aprendi muito com elas. E venho, nesse momento, compartilhar o que eu aprendi com a Juliana, né? Queria parabenizar muito a Juliana, porque ela começou sozinha na área, justamente no momento de mudanças, né? E a gente sabe que trabalhar sozinho nesse momento, com todas as mudanças, é muito difícil. Então, eu quero parabenizá-la e, com certeza, faremos uma ótima parceria com o objetivo de compartilhar nossos saberes para nossos alunos serem melhores e vocês, professores, serem melhores. Tudo bem? Estou muito feliz. Vamos, então, lá para o nosso ATPC. Então, depois dessa apresentação feita, vamos retomar aqui a nossa temática de ATPC, que vai ser hoje Natureza da Ciência. Nossa pauta para a ATPC de hoje é a retomada das respostas do último formulário. Vamos, então, discutir um pouco sobre a natureza da ciência e seus desdobramentos. Vamos ter a participação muito especial da professora Amanda Tabarelli. E teremos a participação especial da professora Ana Carolina. Retomando o formulário do último ATPC, nós sistematizamos aí em três temáticas principais, então, tecnologia, recursos e estratégias, né? E conhecimento específico. E aí, foram, no total, 113 respostas. E todas essas daqui estarão lá no formulário de hoje, para que vocês selecionem quais vocês acham mais adequadas para a gente retomar no ATPC da semana que vem. Pensar, então, na natureza da ciência e o seu significado é pensar em todos os desdobramentos que a gente tem dentro do contexto histórico que está se construindo a ciência. Então, nós temos que pensar nas concepções filosóficas, ideológicas, metodológicas, naturais da época ou que foram construídas ao longo dos anos anteriores e que servem de base para aquele cientista tomar aquele determinado caminho. Dentro do que abrange a natureza da ciência, nós temos alguns conceitos que são gerais e que sempre se discute quando se fala de natureza da ciência. São eles, como a ciência é construída, que elementos, que fatores, que ações, que influências que alicerçam essas ideias científicas. Nós temos o método científico, temos a relação entre experimento e teoria e a influência de elementos sociais, culturais, religiosos, e políticos. O entendimento da natureza da ciência sempre vai ser promovido pela história e pela filosofia da ciência. Nós temos aí a discussão acerca da origem do conhecimento científico, os fatores internos e externos que vão influenciar, o contexto histórico, social, cultural, do momento em que está acontecendo a descoberta científica, o desenvolvimento científico referente. Nós temos, geralmente, duas visões que são adotadas sobre a natureza da ciência. O primeiro delas, entre aspas, são os aspectos consensuais. O segundo são a semelhança familiar. Então, nós temos esses dois viés, dos quais nós falaremos nos próximos slides aqui do nosso ATPC de hoje. A primeira visão são os aspectos, entre aspas, consensuais da natureza da ciência. E eles são abordados em cinco tópicos. O primeiro deles é a ciência é mutável, dinâmica e tem como objetivo buscar explicar os fenômenos naturais. Então, nesse sentido, nós temos aqui que o conhecimento não é estático, ele está em constante construção. E tem o objetivo, na ciência, de compor os modelos explicativos para os fenômenos que são naturais. E isso nega a visão de que a ciência é um conjunto de verdades que seja absoluta, que possa ser aceita cegamente. Pelo contrário, por ser um conhecimento em contínua mudança, ela está sempre se reformando internamente, revendo os modelos e as bases. Isso implica que nossa própria percepção dela também muda com o tempo. O segundo tópico é não existe um método científico universal. E aí há um consenso muito amplo a respeito desse ponto da natureza da ciência. Então, ao contrário das visões de senso comum sobre o método científico, os pesquisadores dessa área aqui concordam que não existe um conjunto de regras universais a serem seguidas para fazer ciência. E que as metodologias podem ser variadas e os resultados também. E isso abre margem e deve abrir mesmo para desacordos. O terceiro tópico implica também em dizer que um mesmo fenômeno pode ser estudado por vários aspectos e compreendido de modos distintos. E todos eles podem ser coerentes dentro de limites de validade dos métodos e das concepções que são empregadas para estudá-lo. O terceiro tópico é que a teoria não é consequência da observação, experimento e vice-versa. Então, no senso comum, os autores dizem que tem a concepção de que a teoria científica sempre é consequência de um experimento, o qual, se realizado em um determinado número de vezes e de circunstâncias, prova que a teoria... E diversos autores têm combatido essa visão, está relacionada, segundo eles, à concepção de um método científico universal. E a ideia de que essa relação entre experimento e a prática seja linear, a teoria e a prática seja linear. E acaba colaborando por uma visão superficial do processo de construção do conhecimento científico. Como se o conhecimento científico fosse o resultado de etapas sempre pré-definidas. E na discussão que se tem epistemológica contemporânea, há um consenso de que a relação entre teoria e experimento é complexa. E os autores desta visão aqui, eles buscam acabar com o indutivismo ingênuo, que se considera como a observação imparcial e que sempre leva a uma indução limpa e incontestável no fazer científico. E os autores sempre argumentam que não, que a observação não é livre de expectativa ou concepção prévia de quem observa. E a ciência, de outra perspectiva, constrói modelos, explicações, conceitos do mundo natural que são embasados pelo arcabouço dos saberes, metodologias, pressupostos, epistemológicos, sociológicos, filosóficos da ciência. E há sim uma relação bem definida entre teoria e experimento, mas não há um consenso a respeito. Não se constrói ciência sem os dois. E essas construções são, no fim, sempre provisórias, que se transformam ao longo do tempo, das sucessivas mudanças de contextos, da evolução científica em outras áreas, da evolução tecnológica, social e cultural. Próximo tópico é de que a ciência é influenciada pelo contexto social, cultural, político, etc., no qual ela é construída. Então, nesse aspecto, se evidencia a não-neutralidade da ciência e do pensamento científico. Ou seja, nenhuma ideia científica ou cientista está numa redoma, está intransponível. Pelo contrário, as concepções, as questões da época, o local em que os cientistas vivem, as influências que eles sofrem, podem desempenhar um papel importante na aceitação, rejeição e no desenvolvimento das ideias da ciência. E nós temos aí, embora tenha esses aspectos, não é um tópico consensual, há uma discordância em relação à força de desempenho que esses fatores possam ter na ciência. O último tópico diz, os cientistas utilizam imaginação, crenças pessoais, influências externas, entre outros, para fazer ciência. Então, no senso comum, tem-se uma noção de que o cientista está alheio ao mundo, ao redor, que faz uma ciência neutra, livre de influências. Mas a análise da construção da ciência revela, segundo esses autores, de que todos os cientistas são seres humanos comuns, por isso eles cometem erros, utilizam das suas crenças, expectativas, para elaborar e legitimar suas ideias, que têm qualidades e defeitos ainda. E isso leva à conclusão de que não há um modelo único de cientista, que cada um se faz dentro do próprio contexto. Os cientistas de hoje, eles não são os mesmos de ontem, e isso não significa que um seja melhor e o outro pior, só que são de contextos diferentes e que têm, claro, materiais diferentes, tecnologias diferentes, muitas vezes. A segunda visão de natureza da ciência é a de semelhança familiar, e ela vai contra o que a anterior diz, porque acha que os aspectos consensuais, eles são muito restritivos, que a ciência é muito ampla para querer se restringir a poucos métodos, poucas formas de se fazer ciência. E aí, ela é dividida aqui, a semelhança familiar, em quatro aspectos, os quais a gente vai discutir agora. O primeiro deles são as atividades. Então, para os autores dos aspectos familiares, das semelhanças familiares, aliás, observar e experimentar são atividades tipicamente da ciência, mas a prática de observar, embora seja comum em todas as áreas, ela pode ser diferente para cada uma delas. E aí temos o exemplo da astronomia e da arqueologia. Então, em ambas, a gente tem o ato de observar que é constituinte muito importante no fazer científico dessas áreas. E essas áreas se fundamentam em diferentes práticas, experiências e habilidades. Então, enquanto que o astrônomo deve ser hábil em posicionar um telescópio de forma correta, o arqueólogo deve ser capaz de diferenciar rocha de fóssil. Os autores também acabam comentando sobre a diferença e a semelhança no que diz respeito às práticas materiais, como a calibração de um instrumento científico e as matemáticas também. Para eles, independente das diferenças entre as áreas, todas pertencem à ciência, porque apresentam semelhanças em relação às atividades que elas desempenham, sejam elas observacionais, sejam elas materiais ou matemáticas. O próximo tópico em semelhança familiar são objetivos e valores. E nessa segunda categoria, a natureza da ciência, por meio desse conceito de semelhança familiar, refere-se aos propósitos e aos valores da ciência. Segundo eles, se pode encontrar na literatura uma grande variedade de conceitos abordando as finalidades da ciência, como aqueles defendidos por diversos autores. E esses autores afirmam que, dentro de uma concepção de semelhança, a gente não precisa se ater a alguns desses conceitos. O que a visão consensual geralmente faz? É necessário apenas entender que cada ciência individual pode ter um propósito diferente de acordo com as várias interpretações filosóficas que se pode ter delas. O terceiro tópico são as metodologias. E aí, aborda que não é possível fazer ciência sem adotar método algum, e regras metodológicas. O conhecimento científico não é construído de forma aleatória. E, todavia, emprega parâmetros, alguns que são comuns a todas as áreas e outros que são mais específicos. E aí, eles expõem também que a ciência está repleta de regras, algumas que são mais controvérsias e outras aceitas e consideradas importantes, como construir hipóteses, teorias, modelos que são altamente testáveis, evitar fazer revisões de teorias, rejeitar teorias inconsistentes, aceitar uma teoria apenas se ela puder explicar todos os sucessos de suas predecessoras, entre outras. E os autores aí que optam pela semelhança familiar, eles dizem que nem todas as áreas da ciência utilizam idênticas metodologias e regras metodológicas, que há diferenças significativas. E essa característica da ciência como um todo seria contemplada por essa visão, que diz que em diversas áreas não compartilham das mesmas regras, e tem aspectos metodológicos semelhantes e que uniriam elas de certa maneira. Por último, nós temos os produtos. Então, nos produtos, a ciência, com as suas atividades, ela buscaria cumprir seus objetivos a partir de suas metodologias próprias. E isso gera produtos. E aí, esses produtos podem ser hipóteses, leis, teorias, modelos, dados experimentais, entre outros. E, nas suas fases finais, os produtos tornam-se conhecimento ou uma crença racional. No entanto, como todas as áreas da ciência possuem algum grau de igualdade em seus produtos, é uma categoria a ser considerada na concepção da semelhança familiar. Então, professores e professoras, por que ensinar natureza da ciência? Na nossa prática em sala de aula, nós identificamos que é muito comum os estudantes acreditarem que os cientistas pensam da mesma forma sobre ciências. Muitas vezes, acreditam que a ciência evolui tão rápido quanto a tecnologia. É necessário que eles compreendam que as teorias científicas podem sofrer reformulações. E essas duram cerca de décadas, até séculos. A teoria original, apesar de descartada para a época, deve ser estudada justamente para a compreensão de que os conhecimentos científicos não se desenvolvem por acumulação, e sim, coexistem. Como, por exemplo, as teorias de Isaac Newton acerca da mecânica, descritas no seu livro Principia. Mais tarde, elas foram melhoradas por Euler, Lagrange e Laplace. Isso não significa que os últimos cientistas são melhores do que Newton, certo? Então, o trecho a seguir, ele trata justamente da finalidade do ensino de natureza da ciência. Que ela é importante para problematizar as visões inadequadas de estudantes sobre a construção do conhecimento científico, e para melhorar o aprendizado de conceitos e o interesse pela ciência. Ainda considerando o estudo sobre natureza da ciência, a partir de agora, vamos identificar como os documentos oficiais tratam do tema. Primeiramente, vamos começar pela BNCC, que traz, dentre as competências específicas de ciência da natureza para o ensino fundamental, a competência 1, que é compreender a ciência da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. No Currículo Paulista do Ensino Fundamental, na área de ciência da natureza, em seu texto introdutório, ressalta-se a importância do fazer ciência na escola, como traz aqui no trecho. Por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, a área pretende assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Para o ensino médio, o Currículo Vigente traz esse recorte que destacamos aqui. Dentro do componente de Física, para se desenvolver uma aprendizagem significativa, devemos considerar a Física na perspectiva de sua construção histórica e não tratar apenas dos conceitos. No componente de Química, destacamos o trecho que trata do domínio da compreensão e investigação. Também faz-se valer dos procedimentos de investigação científica e contextualização cultural, social e histórica do conhecimento químico. Então, ainda no Currículo do Ensino Médio, nós temos o componente de Biologia que traz o seguinte, na página 71. É recomendável realizar com os alunos discussões coletivas que contribuam para a elaboração pessoal e a recíproca comunicação, promovendo a compreensão do tema e também a aprendizagem do respeito a si mesmo e aos colegas. Nesse processo, os alunos encontram oportunidades para construir modelos explicativos, linhas de argumentação e instrumentos de verificação de contradições. São também instigados ou desafiados a participar e a questionar, valorizando as atividades coletivas que propiciem a discussão e a elaboração conjunta de ideias e de práticas. Então, nós temos nessa parte do componente de Biologia um viés muito interessante para a reflexão da ciência da natureza. Essa parte da argumentação, questionar, ou mesmo de instrumentos de verificação, de contradição, é uma parte totalmente voltada para a natureza da ciência. Mesmo que não esteja dito explicitamente, que é isso, nós conseguimos identificar aqui através dessas formas que expõem. Agora teremos a participação da professora Amanda e eu quero deixar aqui registrado. Muito obrigada, Amanda, pela sua participação, pela sua disposição, sua boa vontade, as dicas que você vem nos dando para as ATPCs, viu? Eu fico muito grata e estou muito feliz com a sua participação hoje. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou professora de Física da Escola Estadual Professora Marlene Camargo Ribeiro. Eu estou aqui porque eu aceitei o convite da professora Juliana, professora coordenadora da área de Ciências da Natureza da Diretoria de Ensino de Mauá. E o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar um pouco das práticas que eu tenho adotado e dos desafios e das dificuldades que eu encontrei aí, que eu tenho encontrado nesse tempo que a gente está vivendo de ensino remoto. Confesso que me desesperei bastante, primeiro porque eu comecei em desvantagem, no dia 24 de março era o dia que acabava a minha licença, porque eu estava de licença maternidade, e no dia 24 de março foi decretada a suspensão das aulas. Me desesperei, fiquei desesperada, por quê? Eu teria pelo menos cinco turmas de ensino médio de alunos que eu nunca tinha olhado nos olhos. E o que fazer para alunos que você nunca olhou nos olhos, né? Primeiro, eu tentei usar só o WhatsApp e meu e-mail pessoal, coisa que não deu um resultado muito bom, porque demanda muito tempo e muito trabalho, e eu acho que a gente tem que, em casa, tentar obedecer ao nosso horário de trabalho, né? Porque nós somos humanos, nós temos família, né? Temos que priorizar a nossa saúde mental, a saúde da nossa família, então... O que fiz, depois de muita reflexão? Criei uma página no meu Facebook, não no meu Facebook pessoal, eu criei uma página só para atendimento de alunos em ensino remoto. O que que tem lá nessa minha página? Recado, dica de física, aulas curtinhas de dúvidas de alguns alunos. Por exemplo, o aluno me manda, ai, professora, eu estou morrendo de dúvida em calor específico, e essa é a dúvida de muitos alunos, vou lá, gravo uma aula rapidinho de calor específico, e coloco lá a aulinha de 5 minutos, super simples, vou colocar aí para vocês verem. Esse foi o segundo vídeo que eu editei na vida, tudo que eu estou fazendo é pelo celular, estou usando um aplicativo chamado Videomaker, que é um aplicativo super facinho de fazer edição, que eu acho que está suficiente para o que a gente precisa, que a gente não precisa de nada hollywoodiano, a gente precisa, na verdade, de algo que alcança os nossos alunos. O porquê de eu estar usando só o celular? Porque é a ferramenta que os meus alunos também têm em mãos. Então, não adianta pegar meu notebook para usar, sendo que meu aluno não tem o notebook. Então, eu estou ensinando o meu aluno com a mesma ferramenta que o meu aluno vai usar para aprender. Vou deixar aí a videoaula e vou deixar aí o nomezinho do aplicativo de edição para vocês também, se vocês quiserem usar, tá bom? Então, segue aí, dá uma olhada aí na aula, espero que vocês gostem. Essa será uma aula para os segundos anos do ensino médio sobre calor específico. Bom, imaginem que eu tenho um grama, uma gotinha de um grama de água. O calor específico da água é de uma caloria por grama grau Celsius, ou seja, uma caloria dividido por grama grau Celsius. Professor Amanda, pelo amor de Deus, o que é esse tal de caloria por grama grau Celsius? Não estou entendendo nada. Então, imaginem que a gente deseja aumentar em um grau Celsius a temperatura dessa gotinha de um grama de água. Então, eu preciso fornecer para ela uma caloria. Agora, imaginem o contrário. Eu quero diminuir em um grau Celsius a temperatura dessa gotinha de um grama de água. Então, eu tenho que retirar dela uma caloria. Oi, gente. Agora, eu vou dar um exemplo prático dessa explicação aí sobre o calor específico, beleza? O que eu preciso aqui? Uma vela, duas bexigas. Uma bexiga tem só ar e a outra bexiga tem ar e água, beleza? Então, eu vou usar primeiro essa daqui que tem o ar. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa, só que essa bexiga tem água dentro. Estou com a janela aberta, gente. Esqueci. Mas olha aí, ó. E agora, vocês devem estar se perguntando, por que que a bexiga, que está só com ar dentro, estoura tão rápido e a que está com água, não estoura? Então, tem alguma relação com a aula do calor específico, cenas do próximo capítulo. O calor específico do ar é igual a 0,24 calorias por grama graus Celsius. Ou seja, se um grama, para um grama de ar ter a sua temperatura aumentada ou diminuída em um grau Celsius, é preciso fornecer ou retirar 0,24 calorias desse um grama de ar. O calor específico da água... Uma caloria por grama graus Celsius. Ou seja, se eu quero elevar ou diminuir a temperatura de um grama de água em um grau Celsius, eu preciso fornecer ou retirar desse um grama de água uma caloria. Por isso que a bexiga com ar estoura mais rápido do que a bexiga com água. Porque para essa daqui, eu preciso fornecer menos calor. Para essa daqui, eu preciso fornecer mais calor. Beleza? Beijo, gente! Beijo, gente! Bom, espero que vocês tenham gostado. É uma aula simples. Eu já descobri uma coisa que eu posso fazer para melhorar, que é colocar umas lâmpadas aí no caderno para que sumam as sombras e fique mais fácil a visualização para os alunos. Mas você vai falar para mim, poxa, professora, só que tem uma coisa, eu não sei criar uma página no Facebook. Tá, o que você vai fazer? Vai lá no Google mesmo e escreve lá, como criar uma página no Facebook. Eu vou deixar aí o link de criação de página, mas se você for lá no Google e escrever também como criar uma página no Facebook, você vai conseguir criar a página porque tem o passo a passo, tá bom? E vocês devem estar pensando agora, nossa, mas professora, você está aqui para falar para todo mundo usar o Facebook? Eu estou aqui para dar mais uma possibilidade e para que vocês, uma inspiração para que vocês possam adequar o trabalho de vocês e o processo de ensino-aprendizagem as ferramentas que sejam mais acessíveis para vocês mesmos e para os seus próprios alunos. Quero lembrar que muitos dos nossos alunos também, eles só têm internet para o WhatsApp. Aí, o que a gente fez lá na escola? A gente montou um grupo de, elegemos líderes de sala e montamos grupos dos líderes. Por exemplo, ao invés de ter 12 grupos no meu celular, que seriam das minhas 12 turmas, Eu tenho três grupos de líderes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Vou lá e pego essas videoaulas, esses recados, tudo que for importante referente à disciplina de física, mando lá no grupo dos alunos e esses líderes distribuem pelos grupos de sala. As dúvidas pontuais, eu continuo atendendo pelo WhatsApp, mas privilegiando o plantão na minha página. Beleza? Eu vou deixar aí também a minha página, para se vocês quiserem acessar. Vou deixar para vocês também o meu telefone, para se vocês quiserem me mandar uma mensagem, se tiver alguma dúvida, tudo que eu puder ajudar vocês, é só entrar em contato comigo que eu vou ajudando. Porque vou finalizar com, acho que, a frase que eu iniciei. Não é porque eu não vou conseguir atingir a todos, que eu não vou atingir ninguém, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer sempre o melhor que a gente pode fazer com as ferramentas que nos são oferecidas ou com as ferramentas que nós temos em mãos, né? E o processo é facilitar e não dificultar, porque dificuldade nós já estamos vivendo mesmo, porque nada substitui a presença física de um professor ali mediando o conhecimento em sala de aula. Quero agradecer a professora Juliana, Ju, que agora a gente já está amiga. Obrigada, Ju, pela oportunidade, pelo espaço. O que você precisar de mim, eu estou aqui para a gente se ajudar nessa caminhada aí, porque a previsão é dia 8 de setembro, mas é uma previsão ainda. Mandar um beijo para o meu amor do meu coração, Fatminha, que foi minha professora de geometria no Enal. Uma maravilhosa, uma das minhas inspirações. Agradecer ao meu amigo professor Jefferson, que me inspirou muito para que me dê um novo gás para que eu possa fazer o meu trabalho. Independente de se eu vou atingir 50% ou 100%, eu preciso fazer. Eu preciso fazer o meu trabalho, né? E as coisas, o que não vai dando certo, a gente vai consertando no caminho e vai melhorando o que deu certo, entendeu? O que deu errado, a gente vai consertando, e o que deu certo, a gente vai melhorando. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a minha coordenadora, Simone Bertoldo, também, que sempre está me ajudando. Sempre está me dando apoio pedagógico, apoio como coordenadora e como amiga, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Se cuidem, lavem as mãos. Fiquem em casa. Se puderem, se não puderem, usem máscara, tá bom? Obrigada. Temos agora a participação especial da professora Ana Carolina. Ana, agradeço muito a sua participação na TPC, viu? E vocês, professores, que responderam positivo de querer participar aqui da nossa TPC, deem uma olhadinha no e-mail, respondam lá que vocês receberam, né? Esse e-mail meu da semana passada, confirmando a participação de vocês. E vamos marcar uma reunião para gravar. Eu estou achando muito bacana essa nossa parceria. Olá, professores e professoras. Olá, professores e professoras. Tudo bem com vocês? Olá, Juliana. Oi, Sara. Nós viemos aqui, então, trazer uma participação muito especial, não é mesmo, Sara? Sim, ótima participação de uma colega nossa, né? Professora Ana Carolina. Ela veio, né, a participação dela nesta reunião. Ela trouxe algumas experiências dela, né, com o uso de simuladores. E ela vai contar um pouquinho dessa experiência dela para vocês, né? Então, professora Ana, pode se apresentar. Tudo bem com você? Olá, bom dia, bom dia a todos, aos colegas professores. Eu me chamo Ana Carolina, sou professora de ciências e biologia. Eu atuo na Escola Silvio Guerato, com os anos finais, né, na parte de ciências. E aí, eu vim, hoje, participar do TPC para trazer algumas informaçõesinhas que eu tenho usado com os alunos para que vocês possam também ter acesso ou a gente também participar junto com essas experiências. Que legal, Ana. Então, é o seguinte, os simuladores vão ser apresentados pela Juliana, né? Passa a palavra para a Juliana para ela ir projetando a tela. E enquanto ela projeta, você vai dizendo como você usa, certo? Certinho. Bom, então, a gente vai começar com o simulador do átomo, né? A ideia desse simulador é que o aluno, ele vai estar construindo um átomo digital. E aí, ele pode estar ali já clicando no construir um átomo. Se vocês observarem embaixo, tem prótons, nêutrons. Ele pode pegar o próton e colocar lá no núcleo do átomo. Pode também colocar o nêutron. E aí, ele já vai tendo essa percepção da formação do núcleo do átomo, que é feito de prótons e nêutrons. Depois, ele pode também usar os elétrons para formar a eletrosfera do átomo. Do ladinho, ali no canto, tem a tabela periódica, né? E aí, ele também já vai tendo acesso aos elementos químicos da tabela periódica. Porque no primeiro bimestre, a gente trabalha muito essa parte química. E como a gente fala muito na teoria, é muito interessante eles terem essa construção agora, assim, eles mesmos explorando isso. E eu achei bem bacana essa ferramenta e eles gostaram bastante. Aí, a gente tem... Depois tem o final, né? Que forma o átomo completo. Aí, vai falar se é um átomo que está estável ou estável. E tudo isso, a gente dá uma introdução na teoria antes, né? Em sala de aula, mas agora a gente está dando remotamente. E eu deixo essa parte como uma construção final mesmo, para eles estarem depois me dando uma devolutiva. Nessa atividade, eu pedi para eles construírem o átomo, fotografarem como ficou o átomo final. E eles me mandaram as fotos e ficou bem bacana. A maioria deles construiu, assim, de forma adequada mesmo o átomo. Aí, tem o próximo simulador. Que aí, a gente entra muito em ondas sonoras, né? Em ondas eletromagnéticas. Esse é um espectro humano, onde o aluno vai clicar lá e vai começar a surgir o som. E nesse espectro, eu pedi para que eles me falassem depois se eles tiveram... Se eles conseguiram escutar o espectro todo ou não. Porque ao longo do tempo, a gente sabe que a gente, quando vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de escutar sons muito agudos, né? Esses sons agudos vão ficando um pouco inaudíveis. E aí, é legal a gente trabalhar essa parte do som com eles. A parte mesmo da perda da audição, conforme a idade vai chegando. Ou até mesmo, quando a gente acaba não tendo cuidados mesmo com a nossa audição. Ouvindo sons muito altos. E é bem bacana que, quando eles me deram o retorno, eles ficaram depois questionando. Pronto, eu não consegui escutar o espectro inteiro. Por quê? E aí, você já pode dar aquela devolutiva explicando o porquê. E eles gostaram bastante. Só não pode escutar muito perto de animaizinhos, gatinhos. O que incomoda bastante eles, por conta do... Que é um somzinho muito agudo, né? E para eles, a percepção é maior. Mas foi bem bacana. Aí, o próximo simulador é o Samplator, que é do lado da célula. Isso. Esse daí, eles gostaram muito porque foi um fechamento da parte de som que eu fiz com eles. Eles próprios, criando uma faixa de música. Então, cada tecla que você clica é um som. E aí, tem a parte diferente desses sons, né? As diferenças dos sons. E eu pedi para que eles gravassem para mim uma faixa de uma música que eles mesmos criaram. Como se eles fossem um DJ mesmo. A maioria, sim, gostou bastante. Alguns falaram que ficaram o dia todo tentando criar a faixa de som, a música. E a ideia desse simulador é mostrar mesmo as diferentes faixas de som. As diferentes intensidades, né? O agudo, o grave. E foi bem bacana. Eles também gostaram bastante. Aí, a gente tem também o simulador de uma célula em 3D. Que a gente pode utilizar... Pode clicar. Isso. A gente pode utilizar tanto para os nonos anos ou o ensino médio, né? Porque é muito, muito interessante essa célula. Conforme você vai clicando, em cada pontinho dela, aparece a organela. E do ladinho, aparece a explicação sobre essa organela, né? Então, por exemplo, se você clica lá. Ela clicou no retículo endoplasmático. Aí, do lado, aparece todas as informações sobre essa organela. E é bem legal porque ele pode explorar a célula, né? De uma forma, assim, 360 graus. Que ele vai lá e pode até girar a célula se ele vai com o mouse. E ele vai verificando aí todas as organelas e memorizando. Isso é bem interessante porque quando nós, professores de biologia e de ciências, a gente vai trabalhar a célula com os alunos, eu acho que a grande dificuldade nossa realmente é trazer o concreto para o aluno, né? Então, eu achei bastante interessante isso porque mostra para eles, assim, de uma forma bem ampla, a construção de uma célula. Não só aquela parte do livro, né? Planificada, ali, desenhada. Uma forma bem interessante de eles enxergarem e também memorizarem aí as estruturas dessa célula. E são esses que... Aí também tem o sistema solar, que é o último, né? Aí tem que clicar no start. Faz um download rapidinho. Essa parte é quando a gente vai trabalhar sistema solar. Também pode ser utilizado não só com os nonos anos, né? Pode ser utilizado também com os outros anos finais. É bem interessante porque quando você clica no explore ali em cima... É isso. Clicando no explore, aparece do ladinho. Pode clicar, Ju. Aí, aqui ao lado, vai aparecer uma lupinha. E aí já vai aparecer o sistema solar inteiro. E depois, ao ladinho, pode clicar no lado esquerdo, aonde tem a lupinha para procurar. Ali, ó, do lado esquerdo. Isso. Aí aparece aí planetas, planetas anões, cometas. Se você clica, por exemplo, em planetas, vai aparecer todos os planetas do nosso sistema solar. Pode clicar. E aí, você escolhe qual planeta você quer explorar. Então, se eu coloco lá Terra ou Júpiter, tanto faz. A Ju escolheu Marte. Aí, ela lá clicou em Marte. Aí, do ladinho, vai aparecer todas as informações de Marte. Vai aparecer quantas luas Marte tem. Vai aparecer a temperatura de Marte. Vai aparecer a rotação, a translação de Marte ao redor do Sol. Então, é bem bacana. Tem a parte também de cometas. Isso. Tem também para você explorar o Sol, as estrelas. Então, é uma lista gigante que você tem e pode explorar. Ah, mas está em inglês. Mas as informações, elas são, assim, fáceis deles visualizarem. Então, não fica muito difícil. O legal também é do cometa Halley. Porque se você coloca cometas, e aí aparece o cometa Halley, né? Que é 1986. Aí, clicando nele, aparece todas as informações sobre o cometa Halley. Quando ele passou pela Terra, isso pode clicar. Aí, aparece a posição dele. O último período que ele passou, que a gente conseguiu ter a ideia de que ele passou perto da gente. A próxima, né? A aparição dele, aparece 30 de maio de 2061. Então, é legal também explorar esse espaço-tempo com aluno, né? Porque quando a gente trata também de universo, sistema solar, fica muito vago para eles a ideia de que a gente não tem... É um planeta e a gente não tem ao nosso redor essa dimensão cósmica tão gigantesca. Então, trazendo isso, traz para eles essa informação. E o que eu achei interessante desse simulador também é que a disposição dos planetas fica de uma maneira onde o aluno consegue entender que eles não estão enfileiradinhos um do lado do outro, né? Como se fosse uma fila. Eles têm uma disposição no nosso sistema solar, na nossa galáxia, totalmente diferente daquela que eles acham... Que eles constroem, né? Quando eles fazem o sistema solar. Eles colocam lá um planeta do lado do outro, mas eles têm aí essa disposição diferente, não juntinhos. E também dá para você perceber qual planeta é mais próximo do Sol, o mais distante do Sol. Aí você pode trabalhar também o movimento de translação. Dá para você trabalhar também o espaço-tempo. Eu achei bem interessante também esse simulador do sistema solar. São esses os simuladores que eu trouxe, né? Alguns estão em alguns livros didáticos. Alguns eu pesquisei na internet, mas a maioria deles está no livro didático. E a ideia mesmo é que o aluno explore e ele mesmo faça essa construção. Não a gente direcionar. Agora você vai clicar no planeta Terra. Agora você vai clicar no Sol. Não. Ele ir lá e explorar, entender, para ele ter uma forma diferente de aprender. Foi por isso que eu achei interessante. Que legal, Ana. Parabéns aí pelo uso das tecnologias, né? Nas suas atividades. E aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o engajamento dos alunos nas suas atividades. Se você percebeu alguma diferença, já que você está usando uma tecnologia de simuladores, né? Que pode usar pelo celular, que no primeiro momento seria de fácil acesso para eles. Fala um pouquinho para a gente. É interessante ter o cargo que pode ser utilizado no celular, né? Porque eles têm ali também essa opção, tanto no computador quanto no celular. E conforme a gente dá a videoaula e passa a teoria, quando eu passo depois, por último, essa atividade do simulador, o retorno, assim, é bastante positivo. Igual o da construção da faixa lá do som, a maioria construiu o som e, como eu te falei, ficaram o dia todo tentando montar a música do átomo. Muitos estavam com dificuldade, né? Na época, quando a gente estava presencial mesmo, né? Que a gente começou com a matéria de átomo. E quando eu trouxe o simulador, depois que eu dei uma revisão, eles entenderam melhor a questão das partes de um átomo núcleo, eletrosfera, um cátion, um ânion. Então, foi bastante positivo nesse sentido. E acho que é isso, assim, eles têm, assim, se demonstrado mais motivados, né? Acho que também porque gera um pouquinho de interesse para eles, né? Quando trata, assim, dessa tecnologia que eles estão, às vezes, muito acostumados. Mais até do que a gente, né? A geração deles. Que legal, Ana. E mais uma questãozinha aí. As atividades que você elabora para os alunos a partir desses simuladores, que formato que você utiliza? Você utiliza algum formato, tipo de formulário? Se você faz em forma de questões, em forma de questões múltipla escolha? Eu utilizo a ferramenta do Facebook e aí, quando eu passo o roteiro semanal, eu sempre dou as minhas aulas, faço o roteiro da semana e eles têm a semana toda para eu poder fazer as minhas atividades. Eu acabo, depois que eles me mandam o retorno, eu, às vezes, peço vídeo, pedindo, falando para eles dizerem para mim o que eles acharam, fotografias, ou, às vezes, o vídeo mesmo da própria construção. Então, alguns, às vezes, eu peço relatórios para eles poderem também me trazer ali toda a informação que eles tiveram durante a atividade, o que eles entenderam, o que eles não entenderam, qual foi a dificuldade, qual não foi. Então, eu uso mais um retorno de vídeos, de relatórios mesmo, de relatos. Às vezes, escritos ou, às vezes, eles mesmos falando comigo nas gravações. Que legal. Parabéns, Ana. Mais alguma coisa que você queria colocar? Mais algum comentário? Não, acho que é isso mesmo nessa parte. Acho que é essa mesmo. E eu acho interessante que é isso. É uma construção concreta, né? Digital. Por isso que eu achei bacana. Ana, muito obrigada pela sua participação. Parabéns também. Eu queria fazer umas perguntas também. Aproveitar que você está se dispôs a vir aqui participar com a gente. Eu queria saber quais as ferramentas que você tem utilizado para se comunicar com seus alunos. O que a escola tem usado? Vocês têm se comunicado de que forma? Bom, eu utilizo o Facebook, porque eu já tinha um Facebook só com os meus alunos, né? Há um tempo atrás. Então, eu formei os grupos, as salas no próprio Facebook. Ali eu consigo fazer lives ao vivo com eles. Consigo passar os roteirinhos. Uso o Google Classroom também, para aqueles que acabam não tendo acesso do Facebook. A escola, ela tem usado o Google Classroom e alguns professores utilizam o WhatsApp também. Eu optei pelo Facebook e pelo Google Classroom. Então, tem sido bastante positivo, porque como eu já tinha muitos alunos no meu Facebook, foi mais fácil para mim montar essas salas com um número maior de alunos, né? Então, por isso que eu optei por isso, tem sido bastante positivo o retorno. E também o número de alunos que eu tenho nos meus grupos. É, você tem conseguido chegar a um grande número dos seus alunos? Você acha, você tem essa percepção de que está chegando a bastante deles? Como que você acha que está? A gente sempre tem aqueles que não têm acesso e a dificuldade de fazer essa busca ativa é muito grande. Então, assim, a gente tem um número, sim, bem, assim, de alunos que realmente não estão participando por conta mesmo da falta do acesso, né? Então, essa busca ativa sempre é feita. Mas, um lado positivo é que geralmente uma sala que eu tenho de 36 alunos, nos meus grupos eu acabo tendo um número de mais ou menos de 28, 33 alunos. Então, assim, bem mais que a metade. Então, a participação tem sido mais efetiva por conta disso. Como eu falei, eu já tinha esses alunos comigo nessa plataforma. Então, foi mais fácil fazer essa construção. Mas, a gente tem, sim, um número de alunos que precisa ainda estar buscando, está sendo feita essa busca ativa que muitos ainda não estão tendo acesso, infelizmente. Então, é uma realidade que eu tenho visto e a gente tem que falar a realidade, justamente, que não é tudo bom, ainda não conseguimos chegar a todos, mas a gente está tentando, né? Ana, eu queria saber o que você vê de ponto positivo e negativo nesse ensino remoto. O que você acha que foi positivo e o que não foi? O aspecto positivo do ensino remoto e também para qualquer outra coisa que a gente vá fazer, não só a educação tem utilizado a tecnologia para poder continuar o trabalho. A gente tem várias outras pessoas mesmo de trabalho que têm utilizado isso, mas o aspecto positivo é a gente fazer o uso dessa tecnologia que está tão presente na nossa vida e nessa evolução mesmo tecnológica que a gente está tendo e continua tendo, que fazer o uso disso hoje a nosso favor é muito interessante, muito importante. Porque, às vezes, a gente até deixava passar ou não queria aprender. Eu, realmente, às vezes, assim, também eu preciso ir lá buscar, tentar aprender, porque tenho muita dificuldade. Então, isso também trouxe um despertar para que a gente pudesse usar isso a nosso favor. E o lado negativo é, realmente, a exclusão, porque nem todos têm acesso à tecnologia. E eu digo não só dentro da educação, né? No geral, a gente tem grande parte da população e, principalmente, de estudantes que têm a dificuldade, né? Ou, às vezes, têm só um celular para poder dividir com os outros irmãos. Ou, às vezes, têm só o celular da mãe para poder utilizar no final de semana, né? Nem todos têm lá um quarto separado com o seu próprio computador, com a sua internet ali. Então, esse é o aspecto negativo mesmo. Seria interessante se essa expansão fosse igualitária, né? Esse acesso fosse igualitário. Então, esse, para mim, é o aspecto negativo. Eu acho que o que tem sido muito falado e que é uma verdade absoluta é que é muito importante, professor, na sala de aula. Por mais que a gente tenha essas ferramentas tecnológicas à disposição, a gente vê nitidamente a falta que está fazendo as aulas presenciais. O professor, do lado do aluno, podendo puxar a orelha, podendo elogiar, podendo demonstrar de forma mais ativa isso, né? Mais próxima, né? E, assim, só para complementar a sua fala, e até foi uma fala do Cortella, né? Que ele falou nas reuniões que a gente teve, que quando a gente está na sala de aula, a gente consegue sentir nosso aluno, né? A gente tem uma resposta imediata do que ele está sentindo, daquilo que a gente está falando, explicando. Tem uma troca, né, pessoal, que é tão importante. E quando você está atrás de uma tela, de um computador ou de um celular, você não sabe o que o aluno está sentindo, né? Você não tem essa resposta imediata. Então, isso também é um aspecto realmente negativo e traz mesmo a importância do professor na sala de aula, que não tem nem como comparar, né? É uma coisa, assim, que é primordial. E acho que todo mundo tem sentido isso, principalmente os alunos, os pais, a sociedade, têm dado essa ascensão agora à valorização do professor, né? Que, realmente, a gente está ali e faz um trabalho excelente, todos nós, né? Nossos colegas. Com certeza. Eu acho que, eu espero, né, na verdade, que a gente seja mais valorizado, os professores sejam mais valorizados nesse sentido agora, quando a gente retornar. Ana, muito obrigada pela sua participação. Amei você ter se disposto a vir aqui falar dos simuladores para a gente. Acho que deixa dicas muito legais para os nossos professores, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e desejo que todos fiquemos bem e que a gente consiga passar por esse período aí de uma forma tranquila e aprendendo alguma coisa depois no final. Muito obrigada. Com certeza. Com certeza. A senhora quer falar alguma coisa? Só queria agradecer também a participação da Ana, né? Nesse momento, né? Nesse momento, acho que o que mais vale é o saber, compartilhamento de saberes, né? É muito importante a gente compartilhar o que a gente não sabe e o que a gente sabe, porque sempre o que um não sabe, o outro sabe e a gente vai fazendo essa troca, né? E a gente tem que fazer essa troca e pensar primeiramente na questão da solidariedade entre nós, né? Entre os colegas também, né? Que temos que estar todos juntos e um ajudando o outro, né? Pensando sempre no nosso aluno, sempre um ajudando o outro. Então, parabéns, viu, Ana? Estes aqui foram as referências bibliográficas usadas por nós aqui na TPC de hoje. E, Sarah e eu, agradecemos muito a participação de todos vocês. Por gentileza, entrem aqui no link da descrição do vídeo, preencham lá o formulário de avaliação da nossa TPC, que é muito importante para trazer as novas perspectivas na visão de vocês. É muito importante para ter um feedback do trabalho que a gente tem feito. Professores, um grande abraço!